Música para a ouvir a ouvir o papá é eleito você pode entrar a ouvir o papá Não, 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 não. O que eu acho que eu fiz isso? Eu já fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Não deu nada. Dia cair de toda uma casa. O cara dizia, tu não quer dizer que é amor de Deus. Você quer dizer que há uma casa. Ela quer dizer que há dia para ela. Ela quer dizer que há uma casa. Ela quer dizer que não é amor de Deus que há uma casa. Então o cara dizia que não é amor de Deus. Estou em doORETO? Eu não tenho 5 milhões. Do que adoram? Existe! Encounho! A gente não tem jeito de não rodar a questão. Eles estão dizendo que elas tentam em casa. Eles estão fazendo a gente de casa. Não. Faga isso. Eu sou um renda mais diferente. Faga isso? E você me esquece... Você me esquece... Você me esquece! Eu já me ativso que são... 5 mil moito para quem está na hora de achar... 5 mil moito! 5 mil moito? 5 mil moito para quem está na hora! Mas eu acho que é isso mesmo... Mais eu acho que é o que... Eu acho que eu estou interessado em... O que é isso mesmo? Você está gostando disso! Você está gostando disso! Você está gostando disso! se que na rua o funcionar, o dinheiro não conseguirá se quebrou o dinheiro Mal detto que o dinheiro não conseguiu O dinheiro não conseguiuar O dinheiro não conseguiu pagar O dinheiro não conseguiu pagar Porque ele experimentou E o dinheiro não conseguiu Para ganhar dinheiro, eu beton no dinheiro Eu não vou pagar minuto E esta lá na casa Você envia 4.000.000 que é? 4 milions É que você quer adáinhar A32, vá? Não a pra pra que venha de dançar? Porque a dor que venha em casa, que vê pra me ganhar dinheiro ビu мне minha dinheiro Por quê? Por aí Vê a gente posta Seu que eu posso ganhar dinheiro É que sou eu a 오랜만u Entra por que vou sair Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não.